Então, isso com certeza vai ser analisado, eu acredito que com esse acontecido de ontem é importante o Ministério Público avaliar, saber realmente de quem são aqueles terrenos nós vamos consultar também hoje a Prefeitura, quem é realmente o verdadeiro dono daquilo se tem dono, porque essa lei está no meio de uma residencial e eu tenho certeza que quando foi comprado aquele terreno, foi comprado com um conjunto completo do conjunto, aquele terreno ali é um conjunto habitacional então eu acredito que aqueles terrenos também devem pertencer ao conjunto habitacional devem pertencer à União, eu acredito que deva ser terra da União porque ali foi comprado com dinheiro da União então ali foi feito um residencial com um recurso do Banco do Brasil eu lembro bem da plaquinha lá, aquele residencial custou aos cofres brasileiros 45 milhões de reais na época, que hoje com certeza, se você for analisar, deve estar dobrado o cimento devia ser 11, 12 reais no saco, hoje é 40 reais no saco de cimento eu lembro como se fosse hoje aquela plaquinha lá, foi 45 milhões de reais daquele residencial o do Santa Rita foram 36 milhões de reais e o do residencial São Pedro aproximadamente 59 milhões de reais então foram os três investimentos do governo federal em Codó o primeiro foi bancado pela Caixa Econômica do Santa Rita, 36 milhões e o Trisidela e o São Pedro bancado pelo Banco do Brasil, uns 45 milhões o outro aproximadamente 59 milhões de reais então você vê que ali eu acredito que aquelas terras devam pertencer à União porque foi comprada com financiamento do governo federal então nada melhor, se eu quiser tirar essa dúvida, não é verdade? saber quem é quem é aquele terreno ali, saber se tem dono, se estão pagando IPTU, se tem algum benefício porque a prefeitura é que mantém aquilo limpo, você viu que nós fizemos um mutirão grandioso naquele residencial para mantê-lo limpo e tem aquele monte de terra devoluta ali no meio que infelizmente eu acredito que teve a ser da União e vamos potenciar realmente saber depois desse... então você tem nada a ver com essa história? nada, nada e o que eu quero é que se resolva da melhor forma possível realmente que se tiver um dono apareça que realmente ele faça muro, poi faça calçada e realmente dê uma finalidade para aquelas terras ali que estão realmente fazendo, servindo ali de lixões então eu vou fazer um dono apareça, então eu vou fazer um dono, então eu vou fazer um dono